Nesta quinta, na sessão da tarde, tem uma aventura selvagem. É um animal treinado profissionalmente. Esse bicho de estimação foi confundido com um perigoso animal que está aterrorizando a vizinhança. Eu preciso daquele animal morto. Agora, seus donos vão ter que caçar a verdadeira fera antes que seja tarde demais. Nós vamos sair dessa. Uma aventura selvagem, nesta quinta, na sessão da tarde.